Apo, não há mais um beijo em frente e me vou Se nós não fiz um papo, apo Se eu não perma é um vídeo, oh, data, data Não fosse para que fosse a questão, papo, apo Não há mais um beijo em frente e me foi E já estava sendo esse meu irmão Apo, não há mais um beijo em frente e me foi Apo, não há mais um beijo em frente e me foi Se eu não fiz um beijo em frente e me foi Apo, não há mais um beijo em frente e me foi E eu lembro de vocês Apo, não há mais um beijo em frente e me foi E aFELITO